Já tinha tudo dominado, mas o estreante gauchinho mudou a história do jogo. Estádio Santa Cruz, 38 graus. O calor não diminui a animação das cheerleaders, nem das torcidas. Mas os jogadores sofrem. Dá a impressão que tá derretendo, mas é um forte calor mesmo, tá? Os dois times se poupam no gramado e a bola chega pouco ao ataque. Baterias recarregadas. O Palmeiras vem fervendo para o segundo tempo. E nos primeiros 10 minutos faz 3 gols. Galeano cruza para Claudecir de cabeça. O primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Alex cobra o escanteio e Galeano se antecipa ao goleiro Maurício, 2 a 0. No contra-ataque Alex fica sozinho. Ele escolhe o canto e sai para o abraço. Mas Galeano desperdiça o quarto gol e o tempo fecha para o Verdão. Nem a força ofensiva do Palmeiras e nem a chuva apagaram o fogo tricolor. O Botafogo reagiu e foi para cima do adversário em busca do que parecia impossível. O Palmeiras vê a casa desmoronar nos últimos 10 minutos. Gauchinho, que havia entrado no segundo tempo, gira e desconta 3 a 1. Leandro rola para Jadilson. A bola ainda desvia em Galeano antes de entrar. Outra jogada de Leandro. No rebote, o predestinado Gauchinho aparece para empatar o jogo 3 a 3. Você pressentiu que iria entrar no jogo? Eu pressenti. Até brinquei com os companheiros que... Porque eu estou muito aquém da minha forma física. Eu brinquei que choveria para me aguentar mais tempo no jogo. Eu entraria e olha o que deu. Acho que é uma benção de Deus. Infelizmente, não deu para segurar. Os caras vieram. Nosso time deu uma parada. E tomamos os gols. A partida vai para os pênaltis e Bell acerta a primeira cobrança do Botafogo. O goleiro Maurício tenta desconcentrar Alex. Eu falei para ele, é bom você voltar e trocar, porque aí eu vou defender. A intimidação dá certo. O Botafogo acerta as outras duas cobranças e vence nos pênaltis. Conquista dois pontos preciosos graças a dois heróis que fizeram a tarde cinzenta ficar colorida no Estádio Santa Cruz.